Meu amor, eu já digo essa coisa mais linda da minha vida! Hoje eu tô aqui para fazer um cut aberto pra vocês! Há bastante tempo que eu não faço uma maquiagem mais elaborada. A última vez eu fiz um cut luz e hoje eu quero fazer um cut aberto. É uma maquiagem mais trabalhosa que exige muita precisão. Então se eu ficar mais quietinha, vocês não reparem, porque é por causa da concentração pra fazer essa maquiagem. Essa não é aquela maquiagem assim, facílima, você sabe, né? Quando é fácil eu digo, quando não é tão fácil eu digo também. Então eu vou fazendo e explicando tudo, mostrando tudo bonitinho pra vocês. Já tô com a pele pronta, porque esse é um olho bem demorado. Se você quiser ver como eu fiz essa pele, eu vou deixar o vídeo aqui em cima pra vocês nos cards e aqui embaixo também, tá? Eu já botei um pouco do meu corretivo nessa minha pálpebra. A minha pele eu preparei toda com produtos que vocês encontram nas Alice Salazar Stores, tá? Agora, nessa época de quarentena, a gente tá fazendo delivery. Então é só vocês correrem lá pra encomendar os de vocês. Bom, eu peguei aqui o pote online da Urban Decay. Ah, buf trica! Isso aqui. E a camuflagem Snow da Maquiei. Vocês encontram nas lojas também. Pote online não, mas a camuflagem sim. Esse pote online, junto com essa camuflagem, os dois juntos, é que eles acabam fazendo... Criando uma caminha bem boa pra sombra, assim. Então a sombra acaba ficando bem viva e tendo uma fixação muito, muito, muito boa. Beleza, Creuza! Beleza! Eu vou começar com esse delineador aqui da MAC. Ele é um delineador em gel. E eu vou fazer a minha primeira marcação exatamente com ele. Vou pegar esse pincelzinho 130 da Dye Makeup. E a minha primeira marcação eu vou fazer com ele. Justamente pra eu ter um olho bem escuro... Uma marcação de cut bem escura, tá? Então eu vou um pouquinho aqui acima do meu côncavo fazendo essa marcação aqui. E depois de aplicar, eu vou já esfumando isso daqui aqui por cima, tá? Só a parte daqui pra cima. Essa parte aqui pra baixo, ó, não preciso me preocupar. Porque depois eu vou fazer o corte. Então, não tenho que ter nenhum tipo de preocupação. Beleza, esse aqui, esse delineador é o Wave Line. Ele vai servir mesmo só pra fazer essa marcação no meu côncavo. Agora eu vou começar com as sombras. Eu vou começar, gente, com esse roxão aqui, tá? Ele é um roxão bem escuro. E aí eu vou aplicar bem em cima aqui desse azul. Que a intenção era que esse roxo fosse meio azul, sabe? A cor é... a intenção é ser mesmo uma cor bem escura. Pra poder fazer essa transição... Pra deixar o corte do... Do cut bonito, sabe? Ó, essa paletinha aqui que eu tô usando é a More 35D. É o código dela, tá? Olha só. Bem, bem, bem nesse concavinho. Eu ainda tô deixando isso aqui, ó. Um pouquinho mais forte com essa roxa mais escurinha aqui. Só pro meu cut ter um... Um corte bem... Bem marcado. Quanto mais escuro for esse meu côncavo, Mais legal fica o corte do cut, entende? Depois desse roxo, eu vou vir com esse azul, tá? Que é um azul bem forte. Deixa eu até dar uma limpadinha nisso. Mas já vou aqui pra essa próxima cor. E eu vou aplicar ela bem aqui. Logo acima daquele roxão ali que eu tinha aplicado. Aquele primeirão lá. Ó, e aqui tu vai e daí já também, depois de pigmentar, eu vou dar uma esfumadinha nele. Ó, e aí vai e aí depois volta com o roxo pra dar uma esfumadinha pra não aparecer a passagem de um pro outro. Principalmente pra mim que tem essa cicatriz aqui da pálpebra, né gente? Vocês sabem que... Aí vem complicado. Então tem que vir com uma cor, vir com a outra. Agora eu venho com esse tom aqui, ó. Tá vendo? Que é um tom que é um verde meio... Meio não dá pra saber se é verde ou azul, assim. Ele é um... Parece assim, ó. Verde azulado, sabe? Ó, e depois que eu já avancei bastante com esse verde, eu venho lá com o azul de novo pra reforçar aqui a passagem de um pro outro. Agora eu vou vir com um pincelzinho, um pincelzinho desse aqui, ó. Esse aqui é da Make Me. E vou dar uma esfumadinha nessa regiãozinha aqui. Mas depois eu ainda venho com uma quarta cor lá em cima do verdão ainda. Bom, agora, nossa, já tá quase lá na sobrancelha, vocês viram, né? Mas eu ainda não terminei a cor que eu quero botar. Então eu vou botar um pouquinho, mas eu vou vir com mais uma cor aqui ainda. Deixa eu só pensar qual que eu vou usar, qual verde que eu vou usar. Pra aplicar lá em cima, eu vou, gente, tentar botar um pouco desse neon aqui. Vocês podem achar que é loucura, mas vamos ver como ele vai ficar. Esse pincelzinho aqui, ó, da Make Me, ele é muito importante pra tu esfumar, pra ele ser pequenininho, assim, ó. Ele é muito importante pra tu fazer esse esfumado entre essas cores aqui. Pra realmente não aparecer a passagem de uma pra outra, tá? E agora vamos para o famigerado corte, que é a parte mais difícil dessa maquiagem, né? Se vocês achavam que essa era a parte mais difícil. Errou! Ainda temos outra mais, um pouco mais difícil. Vamos para o cut, então. Corte. Eu vou pegar a camuflagem Snow da Maquiai de novo. Vou pegar o pincel da Ariana número 4, que é o melhor pincel pra fazer isso. Vou pegar a camuflagem, vou deixar isso bem fininho, esse pincel aqui, ó. E vou fazer a primeira marcação aqui. É aqui que eu quero fazer, aí tu vai tacando ali pra baixo. Deixa eu primeiro fazer a marcaçãozinha inteira até aqui, que daí fica mais fácil. Ó, isso que eu tô fazendo pra puxar um pouco do excesso de corretivo, porque esse corretivo da Maquiai é bem grossinho. O ideal agora era vir com aquelas esponjas bem pequenininhas, mas não tenho, então vou aplicar com cuidado essa aqui aqui pra baixo. Pronto, feito esse corte aqui. Que é chatinho, vocês viram que vai e volta, vai e volta, o troço é bem chatinho mesmo. Mas, com treino, dá pra fazer. Pode tirar o excessinho desse produto que é grosso. Vamos lá, vamos fazer a parte de baixo, pra depois eu emendar aqui com essa parte de cima, tá? Então, eu vou aplicar o meu lápis de olho aqui, por dentro e por fora. Ó, eu tô esfumando um pouquinho o meu lápis primeiro, antes de aplicar a sombra. E agora, a gente vai fazer a mesma cor que a gente fez lá em cima, na mesma ordem. Então, primeiro eu venho com esse roxo, depois eu vou com o azul, depois esse verde e depois o neon. Um por um, até chegar nessa transição de cor que a gente quer. Eu, gente, a parte de baixo, eu gosto de fazer olhando pra cima, porque fica mais fácil pra mim. E não corre o risco de inventar uma olheira, né? Ó, e aqui, ó, a gente já puxa esse cantinho. Feito. Agora, vamos para o azul, aquele próximo azul que eu apliquei lá em cima. E aqui, aproveitando, ó, também vou aplicar esse azul, meio já esfumando pra cá. Agora, vamos para o verde, em cima e embaixo. E agora, vamos para aquele último verde neon lá, aquele da paleta Carnival, que é esse aqui. Vamos para ele, só pra dar o último tom aqui. Ah, eu queria muito a minha esponjinha pra tirar um pouco do excesso dos pigmentos que caíram aqui. Eu não tô achando. Eita, eu sou oterrado. Ó, pegar um pouco de pó. Naquela parte ali que ficou branquinha, que não tem sombra ainda, eu vou dar uma clareada a mais, ó. Eu vou primeiro espalhar um pouquinho o corretivo, que tá meio crespinho aqui, até porque tá em cima da minha cicatriz. Aqui mesmo a coisa. E venho com essa paleta aqui. Pode ser isso, ou isso aqui é mais... Acho que eu vou vir com essa aqui, ó, que é um tonzinho cor de pele. Mais clarinho. E vou aplicar em toda essa região. Pra clarear isso. Eu vou voltar um pouquinho pra sombra neon, a verde neon. Só pra dar uma melhoradinha, uma fortificadinha aqui, em direção a esse beijinho branquinho que eu acabei de botar. Ó. Volto lá pra Make More. A primeirona. Só pra dar uma forçada nesse roxo aqui do canto escuro. Ó. Pronto. Agora a gente tem uma maquiagem bem própria pra piscina, pra academia, pra coisas desse estilo. Ah, que doida, que doida. Gente, esse tipo de maquiagem aqui é meio até artística, a gente chama, tá? Ela chega a mudar o estilo do olho. Ela chega a mudar o tamanho do olho, o jeito que tu olha o olho da pessoa. Então, é óbvio que é uma maquiagem muito, muito, muito diferente que vocês vão usar, sei lá, em ocasiões muito específicas. Agora o que a gente vai fazer? Vou botar um pouquinho a debrijo. Eu vou pegar um pouquinho desse fixador de sombra, fixador de glitter da NYX. Bem, bem pouquinho. Vou aplicar. Bem pouquinho dele, mas muito pouquinho. Aqui abaixo as francelhas. E aqui eu vou aplicar o meu glitter estrela da minha marca. Vamos ver que coisa mais linda que vai ficar isso. Só aguardo. Eu vou botar um pouco mais daquele brilho do fixador de glitter. E vou aplicar um pouco desse glitter aqui do Rafael Lessa, que é um glitter flocado. Olha que lindo, tá? Ele é meio misturado. E vou aplicar assim, ó. Só um pouquinho disso aqui aqui, do fixador, com a mão bem leve. E vou aplicando aqui, ó. Vou aplicar um pouquinho mais desse fixador e meio que vir mais pra cá. Só pra não ficar um restinho assim, sem saber de nada, sabe? E agora, só pra dar uma emparelhada ali geral, ó. Eu venho mais uma vez com o meu glitter estrela. Então, aplicadinha nele aqui, porque ele vai fazer tipo uma caminha. Pra esse outro glitter assim, não ficar com uma cara de não esfumado, entendeu? Eu tô usando essa minha quarentena pra me capacitar. Então, vocês sabem que eu tenho meu curso online. Acho que vocês deveriam fazer, inclusive. O link pro meu curso online tá aqui embaixo, na descrição do vídeo. Lá no meu Instagram, na minha bio também. E eu tô fazendo muito curso online. E tem um aplicativo que eu queria indicar pra vocês, que é da Cintia Zanuni. Ela é uma maquiadora maravilhosa, sensacional. E essa maquiagem aqui é inspirada numa make que eu vi no aplicativo dela. Ela tem um aplicativo chamado Ciep. Que é tipo... Que é de cursos também. Tem várias aulas lá pra vocês. Então, eu super indico vocês procurarem também o aplicativo. Fazerem o curso dela, que é muito, muito bom. Lá, a maquiagem que eu olhei, ela era em tons de vinho, laranja. Não era nesses tons aqui. Eu aproveitei pra fazer nesses tons que eu tava querendo fazer a tempo. Em cut aberto. Aí eu vi essa maquiagem lá, parecida assim. O modelo, né? Claro que o olho da modelo é muito melhor que o meu pra fazer isso. Então, eu acabei me inspirando lá. Vamos agora para o cílios postiço. Tem que ser um cílios postiço bagual. Deixa eu ver se eu tenho coragem de botar esse aqui, que é meio grande. Esse aqui é da Cílios Brasil by Guilherme Nogueira. Eu acho que eu vou me achar demais, porque ele é muito grande mesmo. Não tô acostumada. Tem outra opção aqui, vamos ver. Esse aqui é bem mais normal, assim, digamos. Bem mais real. Mas não sei se vai dar o efeito que eu quero. Não sei se eu não quero uma coisa bem extravagante. Eu nunca acho que fiz uma maquiagem tão extravagante aqui no canal. E se eu não botar um cílios à altura, não vai ficar, tipo, aquela make que eu quero. Eu vou botar o maior hoje. Eu acho esse aqui mais delicado, assim. Se eu fosse, tipo, em alguma festa, em algum lugar com essa maquiagem, eu botaria com certeza esse. Mas para as fotos dar um efeito mais fodástico, eu vou botar aquele ali. Então, vamos pirar o cabeção. Eu vou cortar esse primeiro ramo inteiro. Pra ver se deu aqui. Uhum. Isso aí. Gente, isso aqui, para maquiadores profissionais, vai ser muito raro tu fazer uma maquiagem dessa em atendimento, sabe? Esse tipo de maquiagem aqui, nossa, vocês devem até estar se perguntando. Nossa, para que fazer esse tipo de maquiagem? Esse tipo de maquiagem, gente, é muito para portfólio. Para tu tirar foto. Para tu fazer o teu Instagram. Bombar. Óbvio que é possível ir numa festa, se tu for uma pessoa ousada. Dá para ir. Mas ela é uma maquiagem muito, assim, para tu ir num... Para tu fazer o teu portfólio mesmo. Porque, assim, ó. Esse tipo de maquiagem, ele é muito mais difícil que as comuns. Mais difíceis que as comuns, né? Com o olho, aquele esfumado, base, que a gente sempre faz aqui. Então, tu fazendo esse tipo de maquiagem aqui, tu só... Tu mostra outras capacidades, entende? Tu mostra uma capacidade de fazer uma maquiagem mais artística. Porque o povo até chama esse tipo de maquiagem de maquiagem artística. Eles nem chamam de maquiagem, assim, de atendimento, coisa assim. Entende? Então, é uma maquiagem bem ousada mesmo, que tu vai fazer portfólio. Bom, eu usei a colinha, dá para maquiar. Cílios, então, é o Cílios Brasil por Guilherme Nogueira. Iluminador eu vou dar uns retoques aqui, para ficar com... Vou usar o da Boca Rosa. Estou deixando os cílios secar bem, porque eles são bem pesados. Então, quanto mais perto da hora de... Quanto mais sequinha tiver a cola, mais fácil para mim vai ser. A base que eu usei hoje é uma que eu vou lançar. Então, não tem para comprar ainda, não tem como comprar essa base ainda. A gente ainda está decidindo cor. Eu ainda estou batendo martelo na textura. Mas isso tudo vocês vão poder ver. No vídeo que eu vou postar aqui embaixo, tá? Vou pegar um pouquinho desse pincel aqui, que é o meu AS010. A minha paletinha. E vou fortificar um pouquinho o contorno do meu nariz. Bom, vamos lá. Vamos colocar esses grandes cílios. E eu sei que... Já sei que tem muita gente que não vai gostar. Que vai dizer... Nossa, Deus do céu. Isso muda demais o olho. Acho muito esquisito. Mas, gente. Esse canal aqui é de maquiagem. Eu tenho que vir aqui e fazer todos os tipos de maquiagens da vida, tá? Então, aguentem aí que daqui a pouco venha uma mais parecida contigo. Caso tu não te identificou. Estou com esse delineador aqui. Para tentar deixar esses delineadores, esses cílios do cantinho mais pretinho aqui. Vou botar um batom vermelho. Não, não me encanta. Ai, Gila. O batom Sabrina da minha linha, que ele é super neutro. Tirar um pouco a cor desse batom ainda. Deixar uma boca mais apagada, que eu amo. E principalmente por conta desse olho ser muito pintado, muito fiasquento, né? Eu vou aplicar um pouquinho. Tem um outro negócio aqui, que eu já vou te mostrar. Olha o que eu acho. Ó, aqui eu vou pegar um pouquinho do corretivo Canelli da Maquia. Aplicar só aqui no meio. Vai deixar essa boca bem, bem apagada. Agora, só para finalizar, eu vou aplicar um negócio aqui que eu amo. Que eu tenho certeza que muitas de vocês já viram eu usando isso, principalmente ao vivo. Quem me viu pessoalmente já, já me viu usando isso. E é um negócio que eu amo, que eu não abro mão. Principalmente nas minhas palestras ou em eventos que eu vou. Que é isso aqui, ó. Vou pegar a bruma da Nath Capelo. Pode ser qualquer bruma que tu tenha. Vou pegar o meu glitter estrela. E vou, ó, de longe, ó. Dar uma abrumada aqui. Espero secar um pouquinho. Não pode passar. Isso que eu vou mostrar, não pode passar com a bruma muito molhada. Porque senão o glitter fica emplastado. E aí eu vou pegar o meu glitter estrela, ó. Eu tô aplicando estrela porque foi o que eu apliquei nessa maquiagem. Mas óbvio que tu pode fazer essa maquiagem de outras cores. E aí tu vai aplicar o glitter de outras cores também. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado aí de me acompanhar nessa maquiagem. Vocês viram. Vou falar de novo. É uma maquiagem que eu fico mais quieta mesmo. Normal. Não é porque eu tô mal ou qualquer coisa. Às vezes quando eu tô mais quieta na maquiagem vocês falam isso. Mas é porque realmente é uma maquiagem muito elaborada. Que existe muita precisão em muitos passos. Então por isso que eu fiquei mais quietinha durante ela. Durante a execução dela. Ela é uma maquiagem mais pra portfólio. Pra vocês colocarem no Instagram. Pra vocês fazerem modelos. Nas modelos de vocês. Principalmente que é profissional. Porque quando tu mostra que tu sabe fazer uma maquiagem bem elaborada. Quando tu faz um olho esfumado é muito, muito mais fácil. Então os maquiadores usam muito essa técnica pra enriquecer o seu Instagram. E pra mostrar mais o seu trabalho. Entendeu? E treinando esse tipo de maquiagem. A maquiagem que tu vai fazer em atendimento. Acaba sendo muito mais rápida também. Espero que vocês me sigam lá no Instagram. Ali está Lázaro Oficial. Clique em gostei aqui. Pra receberem notificações de quando eu faço vídeo novo. Quando tu clica, gente. É importante. Porque é importante pra mim e pra ti. Pra ti é importante. Porque o YouTube te entende. E fica mandando pra ti as coisas que tu tem mais interesse. E pra mim é interessante. Porque dá relevância pro meu canal. Tá? Beijo. Muito obrigada. E até o próximo. Tchau.